olá amores do youtube tudo bem com vocês hoje eu trago pra vocês uma sobremesa deliciosa e cremosa de abacaxi que é um especial para natal e ano novo que você pode fazer que vai ser sucesso garantido você pode também incluir essa receitinha na sua grade de vendas que vai vender muito para essa receita que é super fácil é econômica e é deliciosa nós vamos precisar de um abacaxi pérola picado em cubinhos duas caixas de creme de leite no total de 400 gramas dois pacotinhos de gelatina sabor abacaxi no total de 50 gramas meia xícara de chá de açúcar uma caixa de leite condensado se você achar que é muito para o seu paladar você pode colocar apenas metade da caixa de leite condensado eu estou colocando uma caixa inteira de 395 gramas você pode colocar uma caixinha de 200 gramas porque no mercado já tem a opção da caixa de 200 gramas de leite condensado nós vamos utilizar também 600 ml de água eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa delícia e já já eu volto aqui em uma panela agora nós vamos colocar toda a quantidade de abacaxi picado eu estou usando abacaxi pérola mas você pode usar o abacaxi que você encontrar com preço mais em conta vamos colocar toda a quantidade de açúcar e vamos colocar toda a quantidade de água vamos levar essa mistura aqui ao fogo ligado fogo ligado médio você vai deixar fervendo por uns 10 a 15 minutinhos assim que ele ferver esses 10 a 15 minutinhos eu volto para mostrar para vocês depois de cozinhar por 15 minutos se você quiser mais molinho abacaxi você pode deixar até 20 minutos aqui cozinhando nós vamos desligar o fogo vamos colocar aqui a gelatina de abacaxi vamos misturar aqui muito bem para que essa gelatina se dilua completamente o fogo nesse momento tem que estar desligado e misturou muito bem a gelatina agora nós vamos acrescentar aqui toda a quantidade de creme de leite condensado e vamos mais uma vez com fogo desligado misturar muito bem e depois de misturar muito bem nós vamos passar esse creme para uma forma que pode estar untada com óleo ou margarina ou simplesmente passar a água na forma tá bom então a gente vai passar esse creme para uma forma então aqui eu tenho uma forma eu passei um pouco de óleo dentro dela mas você pode colocar água ou manteiga ou margarina e nós vamos colocar todo o nosso creme dessa forma colocou toda a quantidade de creme agora nós vamos aguardar esfriar depois nós vamos levar para a geladeira por em média duas a três horas assim que tiver bem firme eu volto para mostrar para vocês olha só a nossa sobremesa gelada de abacaxi ficou na minha geladeira por algumas horas já está bem firme eu deixei aqui virada por dez minutos para ela desenformar e olha só que beleza de sobremesa aqui eu tenho uma calda de abacaxi se você quer saber como que faz essa calda de abacaxi deixe o seu sim aí nos comentários que eu gravo para vocês é fácil de fazer fica muito saborosa e se você tem uma sorveteria você pode usar como acompanhamento em sorvetes também eu vou usar essa calda aqui como decoração no nosso gelado olha só que lindo que fica eu vou tirar umas fotinhos dessa delícia e já já eu volto para gente cortar olha só já tirei umas fotinhos dessa delícia agora eu vou cortar para você ver que maravilha que fica por dentro olha só que delícia receitinha fácil receita prática e receita econômica que vocês vão adorar olha só a cremosidade dessa sobremesa com essa calda aqui de abacaxi que é super fácil de fazer se você quiser aprender essa calda é só deixar o seu sim aí nos comentários gostou da receita então já dá aquele joinha aqui no canal não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição desse vídeo um grande beijo para vocês fiquem com deus e até a próxima receita